Olha lá que chegou lá! E aí Fih, beleza? Onde você tá? Pessoal, é o seguinte, Fernando Liberal, que é o nosso especialista em hipnose, então eu vou dar a palavra pra ele. Antes disso, Matheus, coloca um trechinho aí do vídeo do Tom Plex, pro pessoal entender o que eu tô querendo dizer sobre hipnose na musculação. Você cria de crescimento, as a slidings, crescendo a montagem de crescimento. Criação de crescimento en todas as famílias à fronteira, para que ela recebeu mais importante grandângueos. É um direção, gaiam, cor… Muita… ... Pessoal, viram o que aconteceu no vídeo? O Tom Platt, ele estava sobre o efeito de hipnose. O que é hipnose? Hipnose é um estado alterado da mente. Que você, Renato, Thiago, Fio, eu, todos nós estamos. Sempre, todos vocês. Sabe quando você está vendo um filme e você começa a fechar os olhos, não está dormindo. Depois você abre os olhos de novo. Esse estado entre estar acordado e estar quase dormindo é um estado de transe. Isso é hipnose. Então a gente leva a pessoa até esse estado. Entrando nesse estado, a gente começa a dar sugestões para ela. Que foi o caso do Tom Platt. Eu tenho uma pergunta para você. Fernando, as pessoas, eu particularmente, não sei todo mundo, eu particularmente confundo um pouco a hipnose com a meditação. Tem alguma coisa a ver hipnose, meditação ou são coisas diferentes? São completamente diferentes. Meditação é quando você libera a sua mente. Deixa a sua mente completamente livre, aberta. Não tem sugestão. Quando tem sugestão, você tem hipnose. Então você está nesse estado, focado completamente. Você de casa, por exemplo. Se você olhar diretamente para os meus olhos, focar completamente nos meus olhos, você vai perceber que as minhas pupilas vão começar a dilatar. Se você ficar contraído e focado o tempo todo em mim, você vai estar tão focado a ponto de começar a se perder no tempo. Isso sim, é uma sugestão que eu estou te dando. E isso sim é hipnose. Legal. Existe algum tipo de medicação que pode gerar uma hipnose na pessoa? Medicação, sim. Remédios podem gerar. Outra coisa também são os chás usados muito por indígenas. Existe um chá chamado ayahuasca. Até alguns rituais, o Santo Daime, acredito que até aqui em São Paulo tenha. Em outros locais tenho. Então você toma um chá, que é uma mistura de uma folha chamada chacrona, mais um cipó, mariri. Eles fazem uma junção, você bebe aquilo, é lícito, não é nada ilícito. E você tem realmente um transe muito profundo. Por quê? Porque esse chá contém DMT, que é dimetiltriptamina, que é um neurotransmissor fortíssimo, que faz com que sua glândula pineal libere isso na sua corrente e você sinta um relaxamento extremamente forte. Tem no neuroboastro, pessoal. Tem não, tem não. Não, entendi. Legal. Tá começando a ficar interessante o negócio. Agora me explica uma coisa. Isso é uma coisa assim que não sai da minha mente. Quando eu estou sob efeito da hipnose, eu viro um Superman? Se eu faço um supino com 70 quilos, eu vou dobrar meu supino? É isso? Se você, Renato, consegue dobrar na vida real, mas só não faz por medo. O que é o medo? Chegou lá no supino, olhou as anilhas. O que gera da gente? Você sabe que você consegue. Mas alguma coisa dentro de você, alguma resistência, diz, não, você não vai conseguir. E aí vem aquela frase, tenta. E aí lá na tua mente diz, quem tenta não consegue. E aí você diz, eu consigo. Mas você falou, tenta antes. Automaticamente, o que acontece? Você não consegue. Então, se com o efeito da hipnose, você consegue pegar 400 quilos do supino, mas pelo medo, pelo medo de romper, de repente, uma lesão, mas você consegue. E você faz, você vai conseguir. A diferença é essa. Você é do caramba, Thiagão. Sabe por quê? Porque a vida do atleta é isso. É se concentrar todos os dias e acreditar que ele pode fazer um pouco melhor do que ele fez ontem. Em tudo, né? Na alimentação, na dieta. Também. Muito? Isso. Se você fez 98% da sua dieta ontem, você acredita que você pode fazer 99%? Exato. Ou 100%. Exato. Agora, a gente está entendendo por que estão plexos, sabe? Exato. Agora, eu tenho um desafio para você, Fernando. Vamos lá. Para todo mundo que está assistindo. Você conseguiria fazer isso com o nosso amigo Thiago Lins, para as pessoas verem, na prática, como é que funciona? Só se for agora. Imagina o Thiago sob hipnose. Ele já é um búfalo treinando, cara. Como é que está o búfalo? Como é que está o búfalo? Deixa as mãos arregaçadas, é bom, né? Agora, meu Deus do céu, velho. Tem que ver se caber o enquadramento da câmera. Matheus, ele só está aquecendo. Bom, o lance é o seguinte, gente. O Thiago é muito forte. Todo mundo já sabe, vocês estão vendo. O Thiago está chateado porque o ombro dele não está legal. Então, ele está finalizando o supino dele com humildes 70 quilos de cada lado. Mas ele sabe, ele sente que ele pode fazer com mais. Só que ele não consegue se concentrar nesse ponto porque está com medo. Não é de hoje, né, Thiago? Exato. O meu ombro está ruim. Então, tem a marca dos ventosos que eu estou usando. Estou meio inseguro. Mas é o que a gente vai tirar hoje, né? Então, vamos. Ele está aquecendo com 50 de cada lado. O Thiago está reclamando do ombro já. Está preocupado. Mas, vamos ver. Pessoal, não é lá não. Quem me acompanha nas redes sociais no meu Instagram e viu os stories. A doutora Camila Pina lá, cantando no meu ombro. Coisa que é séria. Pega para você, leva para o seu treino, leva para o seu dia a dia, para a sua alimentação, para o seu trabalho. Subtrai isso, transforma e assimila para você. Como diria Rony Coleman? Sim, cara. Lightweight. Lightweight, mesmo. Vamos ver. Sem comentários. Ponto zero ainda. Ponto zero, velho. Ponto zero que é para falar que é paradinha no peito de competição. Agora, está na mão do Fernando. Fernando, você pediu uma sala reservada. Thiagão, é você e ele lá e o Matheus no sapatinho. Vamos lá? Vamos lá. Mente, Thiago. É o seguinte. Mente. Então, vamos pensar o seguinte. Se é mente, a gente é que tem capacidade para fazer. Então, beleza. O que eu vou pedir para você fazer, Thiago? Vamos trabalhar isso primeiramente. Como que a gente consegue entrar nesse mecanismo e tu destruir lá em cima. É verdade, Thiago. Isso não é só para o peso, não. O peso é só o início. Isso aí é para a tua dor, é para o teu peso, é para o teu filho que vai nascer agora, para a tua esposa, para a tua casa. Vai modificar a forma que você pensa. Que foco tu já tem em nível máximo. Então, é um bodybuilder. Então, você vai ter uma concentração muito maior e uma determinação mais do que tu já tem. Então, beleza. Faz assim para mim com as mãos. Isso. Agora, como se fosse. Bate assim. Isso. Faz assim, Thiago. Isso. Como se fosse sentindo mesmo. Agora, pressiona. Isso. Perfeito. Agora, faz assim como se fosse rezar. Corre. Vem até aqui. Assim. Isso. Nesse ponto aqui. Perfeito. Agora, levanta esses dois dedos aqui. Isso, Thiago. Aqui você deixa fechado. Aqui fechadinho. Perfeito. Thiago, daqui a pouquinho eu quero que você olhe por meio desses dois dedos. Daqui a pouco. E você vai perceber que eles vão começar a se juntar. Eu quero que você se foque. Eu vou abrir. Eu quero que você olhe por meio deles. Olha por meio deles e percebe que eles vão se juntando cada vez mais. Eles vão se juntando. Quando eles tocam, você sente uma tranquilidade dentro de você. Isso. Você fecha os olhos. Isso. Vai relaxando. Isso. Escutando a minha voz. E fica cada vez mais preso. E você sente essa força dentro de você. Você sabe, Thiago, que essa força está aqui, ó. Cada vez mais tenso. E você está aqui, ó, concentrado. Porque você sabe o teu foco. Você sabe que não é pra hoje. Você sabe que não é pra amanhã. Você sabe que você vai levar isso pra sua vida. Porque você já é campeão. E essa força que está tendo aqui, ó, esse dedo não descruda. Você tenta descrudar esse dedo. Tenta, Thiago. Você percebe que você não consegue. Tenta. Tenta abrir o dedo. Tenta abrir. Faz força pra abrir e percebe que você não consegue. Sabe por quê? Porque a sua mente vai te dar um presente, Thiago. O presente da sua mente é essa força. Porque quando você subir lá em cima, você vai pegar mais do que você vai pegar. Você vai perceber toda essa região forte. Peito forte. Ombro forte. Tudo forte. Isso aqui, ó. Essa concentração que você tem. É só tua. É só tua. De mais ninguém. Esse é o momento. A sua mente, essa parte aqui, ó. Agora é tua. Sua mente e seu. A gente vai subir lá e você vai perceber. O foco todo está aqui. A concentração toda está em você. Só você interessa. Porque tu é um campeão. E você não vai pegar 70 quilos. Você não vai pegar 80 quilos. Você não vai pegar 90 quilos. Você vai pegar o máximo. Porque você não vai ter medo. Nenhum medo. Diz em voz alta pra mim, Thiago. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Isso, Thiago. E essa concentração, essa força vai ficar pra você. Porque quando você abrir os olhos, você vai sentir cada vez mais sua fibra, seus músculos, cada vez mais densos. E todo o medo, todo o medo vai embora. Não existe. Respira fundo. Segura o ar. Segura o ar aqui no peito. Que é aqui que você vai encher. Isso. Solta o ar. Isso. De novo. Inspira. Segura. Segura. Isso. Segura. Segura. Solta o ar. De novo. Respira bem forte. Bem forte. Agora só imagina que pegar o máximo de peso que você vai conseguir. É 100 quilos? Então segura. Segura esses 100 quilos. Segura forte. Isso. Solta o ar. Isso. Mais uma vez. Segura. Segura. Mantém. Mantém aqui dentro. Isso. Foco. Completamente duro. Perfeito. Igual uma barra de ferro. Segura. Nada te detém, Tiago. Nada te detém. Solta o ar. Isso. Mais uma vez. Segura. 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 Nada te detém. Nada. Comigo aqui. Segura. Escuta a minha voz. Isso. Solta o ar. Mais uma vez. Levanta. Quando você subir e você ouvir minha voz, a minha voz vai te guiar, Tiago. Você vai ouvir minha voz e você vai perceber que nenhum peso é páreo pra você. Nenhum peso. Nada é páreo pra você. Não há medo. Diz. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Você não tem dor. Eu não tenho dor. Exatamente. Você vai sentir isso dentro de você. É como se uma energia estivesse vindo, subindo pela sua perna. E vai se alocar aqui, ó. No seu peito. Porque você vai atingir o seu objetivo. Não hoje, Tiago. Não amanhã. Mas durante a vida. Esse é o presente da sua mente pra você. Inspira bem forte. Segura e visualiza. Visualiza você segurando o supino. Visualiza você fazendo. Isso. Segura. Visualiza. Segura. Isso. Solta o ar. Mais uma vez. Bem profundo. Segura. Mantém. Bem forte. Focado. Isso. Segura. Segura. Abre os olhos. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Foco. Diz. Eu posso. Eu posso. Eu quero. Eu quero. Eu consigo. Mudar a minha realidade. Mudar a minha realidade. A partir de agora. Eu transformo cada vez mais o meu corpo. A partir de agora. Eu transformo cada vez mais o meu corpo. Olha pra mim. Inspira. Segura. Levanta. Levanta. Vai pra mim. Vai pra mim. Cada vez mais o meu corpo. Você percebe, Tiago? Quanto mais força você faz pra tentar soltar o dedo, mais esse dedo fica colado. Você tenta soltar ele e não consegue. Tenta, Tiago. Faz força pra abrir o dedo. Faz força. Quanto mais força você vê que não consegue. Vai, Tiago. Abre o dedo. Tenta abrir o dedo. Tenta abrir o dedo, Tiago. Mais forte. Você não é campeão? Tenta. Tenta, Tiago. Tenta abrir o dedo. Isso, Tiago. No 3 você abre o dedo e você vai sentir uma força cada vez mais forte. Destruindo aquele supino. 1, 2, 3. Pode abrir os dedos. Olha os meus olhos. Dentro de mim. Aquela sensação do dedo. Olha pra mim. Inspira. Olha pra. Inspira. Solta. 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 Sai. Não tem dor. Não tem dor. Não tem dor. Não tem dor nenhum. Vai pegar o máximo de peso. Não tem dor. Não tem dor nenhum. Não há dor. Você é campeão, e você vai pegar o máximo, porque você é campeão, sem impor. De 0 a 10 agora. Zero. Vamos lá. Olha pra mim. Enche aqui. Olha pra mim. Olha pra mim. Não pisco o olho. Enche aqui. Aqui. Não tem dor. Tem alguma dor? Não. Coloca o dedo. Coloca o dedo aqui. Coloca o dedo. Coloca o dedo. Pressiona o dedo. O dedo é seu. O dedo não é meu. Abre o dedo. Tenta abrir o dedo. Tenta, Thiago. Abre o dedo. Abre o dedo. Você não é campeão? Abre o dedo. Abre o dedo, Thiago. Abre o dedo. Por que você não consegue abrir o dedo? O dedo não é seu. Abre o dedo, Thiago. Abre o dedo. Eu vou contar até 3. No 3 você vai abrir o dedo. E quando você abre o dedo, você vai pegar esse peso. Você vai pegar esse peso. Um, dois, três. Vai, Chaco. Quem é campeão? Eu. Quem é campeão? Eu. Sem dor. Foi bem, né? Foi tarde, meu Deus do céu. Eu tô assustado. Mas eu tô assustado. Vai levanta aqui, Chaco, rapidinho. Agora olha pra mim. Seguinte, Thiago. Isso que a gente fez não vai sempre ficar pentido. A gente só troca mecanismos pra mostrar pra sua mente o quanto você é poderoso. Não fui eu, Thiago, que fiz. Eu só fui uma ferramentazinha. Eu fui só uma chavezinha que colocou ali na ignição. Mas quem deu a partida foi você. Então é o seguinte, Thiago. Quero que você olhe bem pra mim. Quando eu contar até três, no três, você vai estar se sentindo aquele Thiago. Mas com mais força. Com mais confiança. Mais do que você já tem. Você já tem muita. Porque você não é campeão. Você já foi campeão, é campeão e sempre vai ser campeão. Não é presente. É presente, momento realmente atual e futuro. Então no três, Thiago. Você volta se sentindo bem, com confiança, sabendo que quem fez aquilo ali foi você. Um. Dois. Isso. E três. Eu tô assustada. Eu tô assustado. É sério. É sério, ó. É mal, cara. Esposo do Thiago aqui ficou assustada. Thiago, eu vi você. Eu não conseguia te reconhecer, cara. Meu Deus. Eu tô suando aqui, ó. Olha isso. Gente de Deus. Thiago, você fez com 70 quilos com uma certa facilidade. Com 70 quilos você fez com uma certa facilidade Eu Particularmente Falei pro Felipe Falei Fih, o Thiago consegue bem mais Nós colocamos 100 quilos De cada lado 30 quilos a mais de cada lado Porque os 70 a gente percebeu que tava bem próximo Tava muito longe do seu limite Cara, você fez sozinho Com 100 quilos de cada lado Sem nenhum blefe, sem nenhum truque Não conseguia As pessoas que me seguem sabem como eu sou sério Não brinco E isso é um exemplo que Tudo depende do foco Você não é brincadeira né Thiago Quando eu vi o Thiago Ele levantava assim e ele tremi o corpo todo Thiagão, qual foi a experiência? Bom, a experiência foi única Mas o que eu tô mais associando pra mim E eu acho que pro pessoal também É a questão maior que a gente tá querendo transmitir É a questão De você treinar É a questão de você querer ter um foco Igual a gente que é atleta Tem um propósito Que é a competição E tudo se trata de foco A gente foca na competição Por isso que a gente tem muita força de vontade A gente tem muita garra Você que é praticante comum Você tem um diferencial Que você também quer o resultado Porém não tem um objetivo Que é a competição Mas você pode ter o mesmo foco Você pode ter a hipnose Por natural E você pode ir muito além do que você imagina Verdade, Thiagão Eu acho que o Thiago atingiu o ponto Qual é a moral desse vídeo? Claro Mostrar pra vocês uma técnica de hipnose Que é uma técnica que o Thiago demonstrou claramente que existe Não é mito É verdade Mas eu acho que a grande moral desse vídeo é o seguinte Mente é tudo, né Thiago? Mente é tudo Exatamente Se a sua mente está focada Ninguém vai te derrubar Nada Nenhum problema Todos os problemas foram menores Né, Fernando? Exatamente Se você tem concentração e foco Como eles estão falando Pra dieta Que é o que a gente comenta muito Pra corpo Pro músculo Porque eu não posso aumentar um impulso elétrico Que eu vou enviar pras minhas fibras Por quê? Porque eu não posso conduzir isso Porque eu não posso deixar de acreditar Que se minha mão Ela não desgruda Ou seja Se eu consigo desgrudar Eu quebrei a resistência A resistência do Thiago era o quê? Talvez um medo No ombro Talvez o peso Que talvez assuste Agora Fica aquela pergunta E pra quem está em casa Qual é o teu medo? Qual é o teu medo? Qual é o medo que te faz Não conseguir atingir um objetivo? Porque aqui é uma demonstração Bodybuilding Mas isso aqui é pra tudo Se tu tem essa concentração Pra estudo Você é um exemplo, né Renato? Você sempre fala nos vídeos Estudou o tempo todo Deixou de lado um tempo O teu sonho foi lá estudar E aí? Quantos estavam lá fazendo outras coisas? Porque foco e concentração A gente pode não ter Mas a gente consegue A gente consegue conquistar isso E é isso que tem que ficar Qual é o teu medo? O que que te impede? Termina o vídeo assim Qual é o teu medo? O que que te impede? Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado por estar conosco Tiagão Fera demais Sou seu fã, irmão Eu agradeço Fih, obrigado Fih veio participar aqui do vídeo Porque o Felipe É quem encontrou o Fernando O Fernando é um paciente Do Felipe de nutrição Fih, obrigado por trazer Essa figura fantástica E especial pra você Fernando Obrigado de coração E fica essa pergunta pra vocês O que que te impede? Tá bom? Deixa seu like Seu comentário construtivo É Integral TV na vida de vocês Tamo junto Nice Abertura